Para um réptil tão grande Esta cobra repensa que encontrou uma boa refeição Mas não faz ideia do que um Komodo é capaz de fazer O Komodo dá um belo tapa no rosto antes de morder e certamente vai comer também No quintal de uma casa o Komodo gigante não pensa duas vezes antes de atacar o pequeno felino Sem chance de revidar O gato está sendo preparado enquanto o Komodo está feliz Eu honestamente... Comeu o gato, que dó Eu sei que o Komodo é um animal terrível E a maneira que apenas come sua presa viva me deixa sem palavras é nojento